Olha, tentando esquecer a atuação desastrosa na Copa do Brasil essa semana. Perdeu para o América Mineiro, o Botafogo volta a campo segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Os gestos do Luiz Castro e a cara dos jogadores dão uma ideia do clima no treino do Botafogo. A derrota por 3 a 0 para o América Mineiro pela Copa do Brasil mostrou um dos pontos fracos da equipe. Metade dos 40 gols sofridos no ano surgiram de bolas levantadas na área. A gente tem que trabalhar mais, mais e mais e se conversar para a gente acabar com isso o mais rápido possível, porque temos jogadores bons de cabeças. Antes de voltar a pensar na Copa do Brasil de novo, o Botafogo tem o Brasileirão pela frente. E o time tem duas partidas seguidas fora de casa. A próxima é contra o Bragantino na segunda-feira. O Botafogo está na décima posição do campeonato. E na conversa com os jornalistas, o Luiz Castro deu a real. Para o jogo contra o Bragantino, o Lucas Fernandes treinou normalmente. Já Lucas Piazzon, Erisson e Barreto só correram no campo. À espera de reforços, o time quer reagir. É uma temporada que tem esses altos e baixos, mas a gente tem que se acertar e falar o quanto antes para a gente parar de oscilar.